Na Casa da Música, o smartphone foi elevado à categoria de instrumento musical. O concerto tecnológico Abel Nova Música Interativa juntou instrumentos clássicos com telemóveis e tablets tocados por perto de mil pessoas. Há sempre uma primeira vez para tudo. Desta feita, a Casa da Música não pediu para desligar os telemóveis, pediu exatamente o contrário. O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência concebeu uma aplicação para ser usada neste concerto. O objetivo da experiência musical, Abel Nova Música Interativa, foi fazer de cada utilizador dos smartphones um instrumentista nas quatro peças musicais concebidas propositadamente para este concerto. Uma ideia arrojada com algum risco à mistura. Nós nem sequer temos noção de qual é o volume com que mil telemóveis soam numa sala. Até hoje ninguém sabia isso. E, portanto, naturalmente nós fizemos uma série de ajustes. prévios, que se calhar temos de rever para as próximas vezes, naturalmente. Deu para perceber que o novo instrumento tem muita potencialidade e pode vir a rivalizar com os sons tradicionais. Candidatos a compositores também não faltam. É um concerto muito interessante, esta parte do público poder participar, portanto é um concerto muito interessante e a repetir. É um concerto completamente diferente daquilo que estamos habituados a ouvir. Gostei muito. Tocaste bem ou desafinaste? Acho que toquei bem. Mas deu para anotar durante o concerto? Acho que sim. E eu como tenho a noção da tecnologia e do desafio tecnológico e uma montagem destas, a carreta, é impressionante, é impressionante que se conseguiu aqui. Foi o concerto número um para telemóveis, saxofones, percussão e instrumentos eletrónicos com interpretação do público, que parece ter gostado do espetáculo. Aplausos 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 Aplausos